Diretamente, Restore de Lofac Troca a gatona no pião Naquele pique maloqueiro que sofreu na vida Mas que vem cá, volta por cima Tá de trator na descida Com o cabelo da bandida jogado no vento E pro playboy nós é tormento O terrorzinho das patricinha que brota na roda Sorte pra fumar do colombia Com os drag, com os time Que toca a situação, bota qualquer ideia pra frente Depois vem com os ex-umão De lá lá no peito, pau no cu do falador Que nunca botou fé na caminhada e criticou Oh, tô partindo Hoje cê me tromba, mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida que eu tô nesse Oh, tô partindo Hoje cê me tromba, mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida Oh, tô partindo Toca gatona no pião Naquele pique maloqueiro que sofreu na vida Mas que vem cá, volta por cima Tá de trator na descida Com o cabelo da bandida jogado no vento E pro playboy nós é tormento O terrorzinho das patricinha que brota Na roda, sente pra fumar do colombia Com os drag, com os time Que toca a situação, bota qualquer ideia pra frente Depois vem com os exumão De lá lá no peito, pau no cu do falador Que nunca botou fé na caminhada e criticou Oh, tô partindo Hoje cê me tromba, mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida Que eu tô nesse Oh, tô partindo Hoje cê me tromba, mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida Tchau, 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 tchau Tchau, tchau